Na cidade de Pacoti e localidades próximas, podemos ver que o município apresenta diversas áreas degradadas, resultado de intensas atividades agrícolas e derrubadas de árvores nativas em prol do artesanato local. Com base nisso, foi elaborado um projeto com o intuito de conscientizar a população sobre o desmatamento ilegal e fazê-la repensar sobre o uso de materiais biodegradáveis, contribuindo assim para a diminuição de poluentes e a diminuição do impacto motivado por materiais agressivos ao meio ambiente. Por isso, a escolha do papel como matéria-prima, por ser biodegradável, fácil de encontrar e por ser um material extraído das árvores. Durante o processo de desenvolvimento, foram coletados papéis e sementes de árvores nativas de grande porte da região. O papel coletado foi recortado e posto de molho em água por 24 horas, para que as sementes fossem postas dentro. Em seguida, foram mapeados alguns lugares degradados, com o intuito de reflorestamento de algumas dessas áreas. Finalizamos com o lançamento de bombas de sementes, feitas com o papel coletado, a quais estão em observação e acompanhamento de qualidade e germinação. O principal objetivo foi a tentativa de recuperação de áreas degradadas, utilizando materiais biodegradáveis, que não provocam agressão ao meio ambiente. Assim, constatou-se através dessa pesquisa e da ação do projeto, a importância de contribuir com a natureza, uma vez que nos permitiu colaborar com o meio ambiente. Legenda por Sônia Ruberti